E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dark Souls Vamos fazer uma área hoje chamada Crystal Cave Último vídeo aí a gente abordou uma área chamada Duke Archive A gente fez o Duke Archive e hoje a gente vai para o Crystal Cave No Duke Archive a gente enfrentou, não vou dizer assim bem enfrentou Mas a gente foi morto pelo chefe que a gente vai enfrentar agora A gente está com uma horda aí de homens de cristal atrás da gente Mas vamos fingir que está tudo bem e continuar em frente Chegou a gangue toda acabando aí com a gente E vamos fugir, vamos fugir Vamos ao suquinho e vamos fugir Porque você tem... Oh, oh, oh minha nossa Eu não quero olhar para ele Tenta me compreender Dark Souls É uma área curta Mas é uma loucura Os caras não param de nos seguir A loucura desse mapa é o seguinte Você tem esses... Esses trechos invisíveis O chão é invisível? A gente não sabe o que está acontecendo Muito bem Não estamos mais seguindo o guia Daquele guia que eu mencionava sempre The Dump Sheet Guide Do Dark Souls Porque Ele só vai até um determinado ponto E não tem mais Nessa área aqui não tem mais Então a gente está fazendo por mapinha E meio por rumo Bom, vamos lá, né Depois da gente ter driblado aí os... Os homens de cristal A gente chegou aqui no... Num ponto bom Você tem essas fadinhas que a gente já enfrentou como chefe Elas não são agressivas Mas se você quiser partir para... Para a pacadaria com elas Boa sorte Eu não recomendo Vamos andando aí Olha lá Os bichos não desistem, cara Os bichos não desistem Você consegue reconhecer As partes onde você pode atravessar Porque você tem uma neve caindo, está vendo? E a hora que ela bate Ela revela que tem chão Então aqui a gente pode Ir reto E a coisa nunca melhora A coisa nunca melhora Uma delícia Só para constar Toda vez que a gente morre Na caverna de cristal A gente volta Pro Ducks Archives A única parte Que tem o bonfire É depois que você faz o chefe Da caverna de cristal Até lá Você está Dependendo de fazer Esta área de novo E de novo E de novo Vamos tentar novamente Quase caímos de novo Tomamos na cara Que trampo Mas morreu As borboletas Tudo é muito belo E que afinal Temos aqui Eu não estou muito confiante Viu Dessa Bom Parece que realmente Aqui tem um caminho Por cima É isso aqui mesmo Nossa Achei que eu tinha sido ludibriado Pelo Dark Souls Mais borboletas Aqui parece que eu tenho Um caminho até aqui Não é minha nossa Vamos tentar andar em linha reta Que loucura Que loucura Essa área é uma loucura Superado esse trauma Vamos para o próximo trauma O que que é aquilo ali Gente Bom Vamos andar Com escudo em mãos Parece Oh oh Não gostei disso Não gostei Não gostei disso Vamos dar uma olhada para trás Para ver qual que é a situação Aqui situação é crítica Cabe um suco Ah Ele passou Não Não Falta pouco Falta pouco Ela lembra um pouco Sabe o que Um anime Chamado Blood Sea Opa Ela lembra de mais um bicho Desse anime Que come todas as crianças Do colégio É bruto É um anime horrível É horrível É horrível É horrível Derrotadas todas as ostras Finalmente nós vamos Para o Chefão O que que é isso? Tá vendo? Já tem o O cara congelado ali Eu acho que O que a gente está usando Tá bom E vamos ver É horrível 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 Direto pro rabo, direto, direto Tomamos uns acertos já Nossa senhora Primeira coisa a fazer é quebrar isso aqui Não sei o que aconteceu, mas eu não consigo entender As conchas já estão ali Ela não é uma boa ir pra trás dele Eu acho que a gente está indo bem Vamos tentar bater no rabo dele de novo Mais uma vez, só mais uma vez A gente vai ficar sem cortar o rabo dele A minha nossa Quase hein, muito quase Se por acaso a caveira chegar no máximo A gente morre na hora Ainda não acabou Atenção A gente ainda tem que vir aqui A gente acende o bonfire Uh, agora dá pra respirar Bom Acho que é isso Uma pena que a gente não tenha conseguido aí Podar o rabo dele Vamos dar um arp Vamos dar um arp aqui pra Firelink Shrine E a gente mais ou menos Conclui a caverna de cristal Né É uma área bastante complicada Né Eu achei bastante complicada Os inimigos fortes O espaço muito Pequeno Pra manobrar Vamos dizer assim Mas tá bom Deu tudo certo A gente conseguiu matar mais um chefe E limpar mais ou menos mais uma área A gente vai encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Da hora de ver nossos vídeos A gente tem a playlist aí completa de Completa não Mas a gente fará A jogabilidade O jogo completo aí Do Dark Souls Remastered Deixa um comentário aí pra gente Se a gente perdeu alguma coisa Depois qualquer coisa A gente volta aí nessa área Pra Recuperar Se for o caso E fica assim Até o próximo vídeo ó Vão me zai